Você já não sai do pensamento Por quê? Assim o mar já não tô me abrindo Por quê? O que volta tão meu que ver? Por quê? O que volta tão meu que ver? Não, não, não quero achar demais Não, não vou jurar te amar por quê? Não, 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 não quero achar demais Não, não vou jurar te amar por quê? Não, não vou jurar te amar por quê? Não, não vou jurar te amar por quê? Você já não sai do pensamento Por quê? A sua imagem é um bom tempo Por quê? O que volta tão meu que ver? Por quê? O que volta tão meu que ver? É um bom tempo Isso eu não reviewing Eu quero falar Eu quero falar Eu quero falar É um bom tempo Eu quero falar Boa noite.